BATALHO FEDULT A BATALHO FEDULT BATALHO FEDULT JPay, Blue Fox, Budinho Vermelho Batalha de Spacing... E tem uma deck E funciona. O JP a fazer aquele firefox para a frente. Em vez de ir. Eu não estou a comentar. O pudim também a fazer firefox para a frente. E o JP não consegue dar punish. O pudim a cobrir todos os miss attacks do JP. Quase um jab reset. Bele short. Tira um bocadinho do techchase. Acostou errado. Estas comprasões estão linhares. Estás ali. Não vais fazer o mango. Não vais agarrar logo o leds. Estás ali para o parque fazer. É para ir logo ao meio do Stadia. Este também é o Fox. Podes mandar um shine. E pronto. Ainda por cima isto é palo. O firefox do Fox. Obviamente. É muito mais pequeno do que em MTSC. O pudim ainda não perdeu uma única stock. JFA tenta fazer shortening. Mas não consegue. E Fox combos. Up tilt. Up tilt. E o laser. De disrespect. De disrespect. De disrespect. E aí. Forstalk. 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 Até que depois troca a King. Ok. E agora é bem. Tchau firmado. JP muda para Falcon. A gente tem que tomar os atapeis. Estou jogando dois mas está à esquerda. E aí. Espera para ti. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Reiden, esta é para ti. E aí. 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 O Smash de Agnes agora dá para sair! É, 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 é... Mas você é muito lá para ganhar com o que eu sou de ti. Tinha de fazer o... Wave Dash Back Updates, que é mesmo muito abichado. Oh, filho... Ah... Ele não consegue perder tanto do King Grab, mesmo sem estar no FD. Quer ir para... A pessoa para frente. Então se mais te abriu... Eu não sei, é porque é que... Não estou a perceber a escolha de Final Destination pelo J-Bay. Muito calhar é para os Pillars do Falcon. Este também favorece o Fox. O J-Bay é assim. Ele é um... Uma pessoa agressiva. Ele gosta de entrar. E aquele SD... Não o favoreceu mesmo nada. Aquele SD foi por ser um... Estava aqui o West Balls, hein? Entre o West Balls é quando virmos o J-Bay a fazer... 24 pulchinhos antes. O SEEM mesmo muito... É, NON! O SEEM ISSO MUITO SEEDE... 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 Pronto... Não tem nenhum dos meios Aquelas plataformas horríveis Eu tenho no nível da cabeça Eu tenho que saber utilizar isso mais Eu tenho no nível da cabeça e... O que é que ele a vestiu? Muito arriscado. Aqui está, é o Jay Paper da 3. Gosta de ir. Era falho. Era certo. Ah, o West Balls & Fox é... Não. É impossível. É muito. Já está na leste. Por que é que faz a AirDots ali? Ou então... Quero saber o que é que faz. Isto nunca vi Falcon Beatles com tanto Firefox diretamente para a frente como este. Muito arriscado. Parece sentido. Tipo... O Pudinho já está a 79, mas... Eu vejo que o JP... Ou não consegue fazer deslobs corretos para acabar aquilo. Ou... O Pudinho tem... Especialmente 8 para a frente. O Pudinho tem... O Pudinho tem... O Pudinho tem... O melhor Pudinho. O melhor Pudinho. Sem sucesso. O Pudinho tem... O Pudinho tem... O jogador mais tech skill. No caso até é... Mas... O Pudinho tem... 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 Mestre nunca ha dias gigantes para o Sinisterio que você 찍ou Mestre no 1993. Seattle 015 Motivo...